Você falou muito bem, isso é o próprio ser humano, mesmo nós, você às vezes tem uma doença, você se assusta inicialmente, o próprio ser humano é isso, aí tem o medo, aí tem a paura, a angústia, e aí vai passando, vai passando um pouquinho, a pessoa vai melhorando, esquece, e é isso que você falou. O que acontece? Diminuíram as mortes, ainda bem, caíram as internações, ainda bem, nós estamos relaxando algumas coisas, e a população naturalmente relaxa, esquecem que não tem, que eles podem voltar a ter a doença. E é por isso a importância da vacina, é para que a gente não volte a ter mais picos de contaminação. Nós vimos o quanto nós sofremos, o quanto a economia sofreu, o que nós temos de coisas represadas por causa da pandemia é absurdo. Então é importantíssimo que as pessoas se consentissem da vacinação. E não é falta de falar, veja, você está vendo na televisão, está se falando toda hora, vocês colaborando, nós fazendo chamadas, mas o que nós estamos percebendo é que as pessoas parecem que a pandemia acabou.